A minha louca paixão e meu amor todo o seu Ele sempre vai me levar pra um caminho, um lugar que ainda possa me ter Ele teve o meu coração, a minha louca paixão e meu amor Mas ligou, mas sou eu e não deu valor A minha paixão me negou Se eu amar hoje por ele não sinto nada não Mas ligou, mas sou eu e não deu valor A minha paixão me negou Se eu amar hoje por ele não sinto nada não Ele sempre vai me levar pra um caminho, um lugar que ainda possa me ter Ele teve o meu coração, a minha louca paixão e meu amor Ele sempre vai me levar pra um caminho, um lugar que ainda possa me ter Ele teve o meu coração, a minha louca paixão e meu amor Mas ligou, mas sou eu e não deu valor A minha paixão me negou Se eu amar hoje por ele não sinto nada Mas ligou, mas sou eu e não deu valor A minha paixão me negou Se eu amar hoje por ele não sinto nada não Mas ligou, mas sou eu e não deu valor Mas ligou, mas sou eu e não deu valor A minha paixão me negou Se eu amar hoje por ele não sinto nada não Mas ligou, mas sou eu e não deu valor A minha paixão me negou Se eu amar hoje por ele não sinto nada não Se eu amar hoje por ele não sinto nada não Se toca Se toca Oh baby Mas vezes penso que você está de gozação Ou tá botando uma caixão pra chamar a atenção Ou não quer chegar Com medo de eu fora Enquanto isso eu fico aqui te paquerando Mas não demora que o tempo está se esgotando Coloca o boi em boi em você aqui Chocando o dedo com a cara de babaca Aqui na sua porta é sangue de parada Coloca pra deixar Como é que é? Como é que é? Um beijo Um beijo de arrepia Um beijo apaixonado com sabor de chocolate Um beijo Agora um beijo vem me dar Um beijo de cereja coladinho Um beijo Um beijo de arrepia Um beijo apaixonado com sabor de chocolate Um beijo de cereja coladinho Um beijo de cereja coladinho Um beijo de cereja coladinho Que dá, me dá Um beijo Só um beijinho gostosinho Embora você fica aí Chupando medo com a cara de babaca A culpa é sua, a porta é sangue de barata Tô louca pra deixar, não vem me azarar Não vem porque é do que? Tem medo de mulher Eu quero ver se vai Um beijo Um beijo te arrepia Um beijo apaixonado com sabor Um beijo Um beijo de cereja Um beijo Um beijo te arrepia Um beijo apaixonado com sabor de chocolate Um beijo Amor um beijo vem me dar Um beijo de cereja coladinho Me dá, me dá Me dá, me dá Só um beijinho gostosinho de arrepia Me dá, me dá Me dá, me dá Um beijo grudado, demorado pra faltar o ar Me dá, me dá Me dá, me dá Só um beijinho gostosinho de arrepia Um beijo grudado, demorado pra faltar o ar Um beijo grudado, demorado pra faltar o arrepia 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 Porque eu estou louca Nunca vou te Nunca vou te Porque eu sou voltada Por ti Mas o amor Ah, como eu queria Ser sua fundazinha Cada noite um jeito Como de te amar Faço qualquer coisa Qualquer maluquice Vejo que não vejo Porque eu sou louca Nunca por ti Porque eu sou louca Nunca por ti Porque eu sou louca Nunca por ti Porque eu sou louca Porque eu sou louca Eu vou tomar luta pra cá Pra dançar com ti Ficar de boa Mas quando chego no Pará Me sinto bem Alba da Lá do Pará Sim Alba da Línea Alba da Línea Tenha vontade de fazer o que quiser Matar minha saudade Da pouponha com cabelo Na estação das cocas Vou Vou sair Na noite com os amigos Eu vou vir E depois O pote do açaí Quem sabe cantar se vai Não vou tomar o tacacá Só curtir E cá de pouponha com você Quando chego no Pará Me sento bem Chegou o mês de férias Vou voando pro Pará Vou direto ao pé no interço Apurar meu barra Fica bem Eu vou pade Fazer o que quiser Matar minha saudade Da pouponha com cabelo Eu vou Eu vou Eu vou Eu não vou sair na noite Com os amigos Eu vou vir Eu vou Mas quando chego no Pará Me sento bem Fica de bola Mas quando chego no Pará Me sento bem Eu vou tomar o tacacá Fica dançar Sacudir Fica de bola Mas quando chego no Pará Me sento bem O tempo voa Vai doer demais Quando procurar Em outros braços Tentar me esquecer Eu vou pagar Pra ver Quando você lembrar Dos carinhos meus Eu sei que vai chorar Vai me telefonar Desesperado pra eu socorrer Seu coração Que vai se congelando Com o frio da solidão E o remédio é teu calor Que pode até morrer Infectado de paixão A falta desse meu amor Só você dança e vai A saudade bateu Eu sei que me chorar Em minha porta A distância doer Você vem clorar O meu amor De volta Já era Perdeu Eu já me acostumei Viver assim Quero ver Você Sem mim Vocês tão com saudade É Quando você lembrar Dos carinhos meus Eu sei que vai chorar Eu sei que vai chorar Vai me Desesperado pra eu socorrer Seu coração Que vai se congelando Com o frio da solidão E o remédio é meu calor Que pode até morrer Que pode até morrer Infectado de paixão Na falta Olha o cachorro A saudade Eu sei que vem chorar Em minha porta Você vem clorar O meu amor De volta Eu já me acostumei Eu já me acostumei Viver assim Quero ver Você A saudade Eu sei que vem chorar Em minha porta Você vem clorar O meu amor De volta Já era Eu já me acostumei Viver assim Vai cair Vai cair Vai cair Eu vejo Você Sem mim Não me ligue mais Eu não encontro outra solução A gente já se machucou demais Não vale a pena e insistir em vão Já foram poucas cidas e pintas Tantas promessas e juras quebradas Já não aguentam mais O nosso amor virou um saco de pancadas Como é que é? Se quebrou, acabou Se despedaçou, não tem conserto Se quebrou, acabou Se despedaçou, não tem mais jeito O nosso amor se quebrou Acabou Se despedaçou, não tem conserto O nosso amor Acabou Se despedaçou, não tem conserto O nosso amor Amém Amém O nosso amor Amém Por todas as noites no computador Vou te buscar, que é isso? Me conecta no teu coração Vou acessando até te encontrar Pra te dizer, te quero mais Sentir o teu corpo no meu Quando eu queria olhar De meu lado Sentir tua respiração Beijar teu corpo o tempo inteiro Mas me convivou Para São Paulo No bate-papo A gente vai fazer amor No bate-papo Outra quando se cola com amor No bate-papo Rola e vou te dar prazer Pela internet quero amar você No bate-papo A gente vai fazer amor No bate-papo No bate-papo No bate-papo No bate-papo Rola e vou te dar prazer Pela internet quero amar você No bate-papo No bate-papo No bate-papo No bate-papo No bate-papo O banho e vou te dar prazer Pela internet quero amar você No bate-papo Gente, obrigada pelo carinho de sempre, tá? Valeu! Eu queria pedir pra vocês aqui, ó, gente